Somos em Mulheres Tapoer e a gente sabe improvisar ao vivo, vamos lá. Então, eu vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês. Então, eu vou abrir o Instagram. Eu vou fazer aqui no meu pessoal, tá? Que eu tenho mais afinidade, mas a gente vai postar na página da Tapoer Inspiração e da Tapoer Brasil. Então, aqui vocês sabem como entrar no Stories. Eu vou vir pro lado e vou no Reels. Quando a gente vai no Reels, a gente tem várias funcionalidades aqui, olha, que são bem bacanas pra gente poder editar um vídeo. A primeira delas que eu quero mostrar pra vocês é a velocidade do vídeo. Eu posso deixar na velocidade normal, que é uma vez. Eu posso já gravar acelerado. Duas vezes, três ou quatro vezes. Quanto mais vezes você coloca, mais aceleradinho vai ficando o vídeo. E quando a gente coloca um terço, um metade, ele vai mais lento, tá? Então, eu vou começar com duas vezes. Eu também posso escolher o tempo do meu vídeo. Ele pode ser de 15 segundos até 90 segundos. Eu sempre gosto de colocar os 90, porque se eu não usar todo o tempo, não tem problema. Mas se eu ultrapassar, eu não consigo mais continuar gravando. Tá? E outra coisa muito legal. A gente tem o temporizador. O que é isso? Ele vai dar um tempinho pra gente começar a gravar. Até a gente se posicionar. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse reloginho. E eu posso escolher 3 segundos ou 10 segundos, dependendo da quantidade de tempo que eu vou gravar. Então, eu vou definir aqui pra começar. Os 3 segundos. Vou posicionar a minha câmera onde eu quero iniciar a gravação. E eu já vou começar com uma coisinha diferente pra chamar a atenção, sabe? Porque a gente tem que começar o vídeo chamando a atenção do nosso cliente. Então, eu vou começar com a vitrine. Eu vou colocar aqui a mãozinha. Que a hora que eu levantar a mão, ele começa o temporizador, ó. Fiz a primeira parte do vídeo. Agora, eu vou tirar os produtos de dentro do vitrine. Então, eu venho aqui no avançar. Editar o clipe. A hora que eu abro ele, eu consigo cortar o início. E o final. Então, eu vou cortar até o momento que eu estava aqui. E agora, eu vou tirar ele de dentro do vitrine. Como que eu faço isso, Agatha? Como é que eu vou saber exatamente a posição que eu tava pra tirar os produtos de dentro do vitrine? Eu vou colocar esse botão de alinhar. Tá vendo que apareceu a minha sombra lá? Pra mostrar exatamente onde eu parei. E aí, eu consigo continuar o vídeo. É assim que as pessoas fazem aqueles videozinhos que a gente adora assistir. Como é que ela mudou de roupa? Como é que ela fez essa transição? É assim. Eu coloco o alinhar e vou lá. Pra... Eu vou colocar 10 segundos. Que até eu me posicionar no lugar certo. Pra parecer realmente uma transição. Então, vai lá. 10 segundos. E agora, eu vou ficar bem aqui onde eu tava. E a gente vai fazendo os passinhos. E depois vai juntando uma coisa na outra. Não fica mais fácil fazer o videozinho assim, em partes. Do que você sentar e fazer tudo de uma vez. Você esquece a próxima parte. Então, vai fazendo aos poucos. E o Instagram, ele vai juntando uma na outra. Fica muito mais fácil. Eu acabei gravando um videozinho a mais aqui na emoção. Então, ó. Eu vou cortar esse finalzinho que eu saí do vídeo. Vamos ver como é que ficou? Viram só como dá a transição certinho de um pro outro? Bem fácil. Truque super fácil de fazer. Que vocês podem fazer aí no seu dia a dia. Dá pra fazer também com a mão aqui. Faz assim. Depois você para com o produto ali em cima. E ele aparece na sua mão. Dá pra usar a criatividade aqui. Então, primeiro recurso aí, super fácil. Gente, agora eu vi que eu coloquei pra levantar a mão. Tem um recurso aqui que você levanta a mão e começa o temporizador. Cada vez que eu tô levantando a mão pra falar com vocês, ele tá começando a gravar. Vou desligar isso aqui. Agora eu vou gravar a parte do armazenamento, que é colocar uma dentro da outra. Como isso demora um pouquinho, e eu quero mostrar isso de um jeito dinâmico, eu vou lá e colocar quatro vezes. Pra ser bem aceleradinha essa parte. Vamos lá? Colocar o temporizador. Dez segundos. E bora lá. Tirar o vitrinho agora. Vamos ver como é que se couro. Olha que rapidinho. E eu corto ele até a parte que eu tava ali finalizando o vídeo. É só usar o dedo e cortar onde você quiser. Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Agora, vamos às dicas. Que afinal de contas a gente quer chamar a atenção do nosso cliente pra comprar de presentes de dia das mães. Então agora a gente vai utilizar aqui as nossas ferramentas. Vou abrir de novo as peças. E a gente vai fazer a primeira dica, que são com os bombons. Bom, já vou pegar aqui os meus bombons. Já vou pegar o pacote de presente que a gente já deixou prontinho. Vou deixar ele bem aqui do ladinho. Eu sempre gosto de deixar as coisas que eu vou usar no vídeo de um lado e do outro sem aparecer. Então, detalhe que eu não tinha um cameraman assim lá na distribuição, né? Mas a gente vai improvisando. Porque aqui você consegue pegar um lado e o outro. Eu vou diminuir um pouquinho, que tá bem rapidinho nos quatro. Agora eu vou pra velocidade três, até pra vocês irem vendo essas funcionalidades. E depois vocês testam no seu Instagram. Vamos lá. Colocar o temporizador. Colocar três segundinhos que eu vou ali correndo. Colocar o temporizador. Como o vídeo é mudo, a gente tem que ir fazendo um sorrisinho, umas gracinhas, né? Pro vídeo ficar legal, diferente. Então, olha lá. Vida real. Caiu, coloca dentro de novo. Vai ficando o takezinho ali. Bem bacana. A próxima peça, eu vou usar com uma orquídea dentro pra presentear. Então, essa orquídea. E a pessoa bem nervosa que tá fazendo no palco pra mais de mil pessoas. Mas acontece. Então, eu vou colocar o temporizador de novo. Sempre cuida aí o ângulo que você está fazendo. E bora lá. E aí, vou lá fazendo esse processo de cortar onde eu não quero. Se, de repente, não deu tempo de você chegar lá, não gostei do início, eu posso cortar o início do vídeo também, se eu quiser. Ficou muito comprido. Eu vou editando do jeito que eu quiser aqui. Então, muito, muito fácil. Tudo dentro do Instagram, sem ter que baixar aplicativo nenhum pra fazer isso. Legal? Pois eu vou mostrar todo ele pra vocês. E o último produto, que é a nossa redondinha. Nós vamos utilizar como organizador. E como muitas mamães adoram se maquiar, a gente vai dar essa sugestão de colocar os pincéis de maquiagem dentro. Bom, vamos lá. Bora. Bom, vamos lá. Posso assistir pra ver se ficou legal o meu corte, colocar um pouquinho mais. Isso aí. E agora, pra gente aprender mais uma funcionalidade aqui, que eu acho bem interessante, a gente vai usar esse layout. O que é esse layout aqui? Eu posso dividir a tela pra gravar separado, na mesma imagem, três coisas diferentes, ou duas. Eu posso escolher aqui qual grade eu quero. Eu quero duas, uma do lado da outra, uma do lado da outra, uma em cima da outra, três. Eu vou usar aqui, olha. Essas três. Então, tá vendo que ele fica mais claro aqui, escuro? Ele vai começar gravando dentro desta tela aqui. Então, eu vou começar gravando dentro desta tela. O primeiro presente que eu fiz. Acho que eu vou ter que ir ali pra mostrar. Aqui fica um pouquinho menorzinho o espaço. Vou diminuir o tempo pra dois. Temporizador. Beleza. Colocar dez segundos. Eu me encaixei só naquela primeira tela, né? Agora eu vou gravar na segunda tela. Eu posso gravar o quanto tempo eu quiser aqui nessa primeira tela. Agora ele abre a segunda tela pra eu gravar também. Nessa segunda tela, eu vou mostrar a orquídea que eu fiz. O presente da orquídea. Aí você vai ajustando a imagem aonde você quer. Legal. E agora, a terceira tela eu vou mostrar. Tá vendo que já tá ficando aqui as três telas? E a próxima eu vou mostrar aqui os pincéis. Vou baixar um pouquinho pra caber aqui. Se eu quiser, eu posso apagar as telas que eu fiz. E agora eu vou ver o videozinho completo. E é isso, gente. Super bons passos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem o nervosismo, mas aqui a ideia era fazer algo bem real. Eu não consegui colocar a música aqui por conta do equipamento, mas depois a gente vai postar. Dá pra colocar a música também. Vou mostrar aqui onde que eu coloco a música. Aqui você consegue escolher a música, ver quais tem mais visualizações. Geralmente é legal pegar aquela música que tá em alta, porque o vídeo tem chance de ser mais visualizado. Escolhe a música. Ah, eu não quero postar esse vídeo agora. Eu quero terminar depois. Eu vou em avançar. Eu posso salvar em raspunho, que é o que eu vou fazer agora. Se depois eu quiser compartilhar, coloca aqui, escreve a legenda, faz as marcações que você queira e bora vender muito. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.